Quer aumentar a potência do seu carro? Mais economia? SFI Chips. Clique aqui no link da descrição. O teu irmão é o cacique. Ele é o cacique. O meu pai é o pajé. Teu pai é o pajé. É, meu pai é o pajé. Teu irmão te batia muito quando você era pequeno? Olha, não. A gente brincava tranquilamente. Nunca deu uns cascudos? Às vezes dava umas coisinhas, mas a gente sempre foi uma família bem tranquila. Não tinha essas coisas, não. E lá vocês têm alguma cerimônia de pintar o corpo? Porque a gente sempre vê isso, né? É o quarupi, né? Não, eu gravei... Não é só o quarupi. Tem muita cerimônia. Tem muitos rituais, sabe? Que a gente se pinta. Cada alcacião é uma pintura diferente. Ah, que louco, velho. E a pintura representa esses momentos. Então, não é... Tem umas pessoas que falam assim. Por que você não se pinta todos os dias? Vai fulgariçar. Vai tornar o algo banal. É igual você se vestir de noiva todo dia. Exatamente. Você não se vestir de noiva todos os dias. Pintura é uma coisa sagrada para nós. É. Né? Só farei lembro que a galera usa roupa de casamento todo dia. Eu gravei com a Japa aqui numa tribo aqui em São Paulo. Ah, vocês foram. Eu assisti esse vídeo. E foi muito interessante. Os coicuro. Vocês gravaram os coicuro. E lá do Xingu. Que eles sempre... Eu fui fazer aquela luta deles lá que é famosa. Ruca-ruca. Porra, o nego me pegou como se eu fosse um pedaço de bosta. A gente também tem esses costumes, né? Vocês tem também. Sim, tudo isso daí. Aí dançamos, que faz aquele círculo de dança. Foi muito legal, cara. Foi bem engraçado. Eu assisti o vídeo. Foi muito legal. E você vê que é bem diferente os costumes. Exatamente. O pintar o corpo, as coisas. Esses rituais a gente faz para celebrar algum momento, época de colheita, encerramento. Uma colheita boa. Vocês fazem um... Tem um ritual das mulheres que se chama de Amorikumalo. Amorikumalo, onde a gente faz homenagem à deusa das mulheres, à força da mulher, essa coisa interna. E Amorikumalo é para celebrar esses momentos. Aí as mulheres se empintam, fazem dança, uma semana de ritual. E aí tem uma parte que a gente brinca com somers e fica... Inclusive tem um vídeo que o povo daqui interpreta como estupro. Não é estupro ali, é mais uma brincadeira. Que as mulheres ficam pegando o cara na força, meio que brincando com as partes íntimas dele. Sim, pegando o Bilal dele. Tudo isso daí. Quer dar uma pegada na Manjuba. Aqui tem também alguns lugares que fazem isso. Quer pegar na Manjuba. Só que aqui é mediante o pagamento, geralmente. E vice-versa, né? Para a mulher também tem. Elas pegam no Bilal dos caras e... Opa! Isso aí, mulheres! O clube das mulheres também. Esse ritual que se chama ritual de Amorikumalo, hipa mulheres. Tem várias coisas... Quer dizer, a putaria ela transgride. A putaria tem em todo lugar. É o ritual deles. Ah, não é? Pode ser também um pouco, mas... Ela tá interessada em pegar a mão do Tukunareca. Tukunareca é um... Deixa eu ver se o Pacu pega o meu Guilherme aqui. Ralalau aqui, ó. Ralalau. Caraca, que louco, velho. É que todas as mulheres se juntam para pegar um cara, coitado. O cara fica no meio delas ali. E elas se juntam ali. Imagina o que elas têm a fase com o Infilisa. É dedada no tolo. É o diabo. Puta que pariu. Agora, é uma... E, põe. Tica-ra-ca-tica-tica-tá. 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 Tica-ra-ca-tica-tica-tica-tá. Tica-ra-ca-tica-tica-tá. Obrigado.